Aê! Aê! Ai, ô, você vê a Bíblia desde ontem? everything desde onde? para, desmente, senão os seguidores acham que é verdade ai, seguidores cadê o meu prato? eu vou comer mais, cara oi, vô tudo bem? tá cansadinho, né? domingo a gente vai cansado né, má? que domingo gostoso, gente que domingo gostoso por favor